Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é super especial Porque hoje estou aqui para gravar um vídeo A falar da minha viagem a Lisboa Que eu fiz E é isso, e vamos lá Bom, para quem não sabe Eu viajei para Lisboa Foi só um dia, aliás, nós nem ficámos lá a dormir nem nada Passámos lá só o dia Com a escola e foi muito divertido E eu gravei um vlog até Inclusive já saiu no canal Neste vídeo aqui eu vou falar um pouco Sobre a viagem, não é? E vou também mostrar as recordações Que eu comprei E é isso, e se vocês querem ver Venham comigo Bom, antes de começar a mostrar as comprinhas que eu fiz Eu vou dizer-vos que eu gostei muito da viagem Foi muito divertido Eu já tinha ido a Lisboa várias vezes antes Só que nunca tinha ido assim com os meus colegas de escola E foi muito divertido Nós voltámos às 5 da manhã Estava muito frio O autocarro chegou às 6 da manhã Lá na escola E... Olha, eu nem sei como explicar Vocês devem ter visto pelo vlog O autocarro Às 6 da manhã Era suposto Quem quisesse Conseguir dormir Mas não dava E assim, foi muito boa a viagem Depois chegámos lá Nós fomos ao Mosteiro dos Jerónimos Que é muito bonito É uma igreja muito bonita Nós fomos a Belém, tá? É uma parte de Lisboa que se chama Belém Fomos ver uma peça de teatro No vlog Vocês não devem ter percebido isso muito bem Mas nós fomos lá Em visita de estudo Para ir ao Museu da Eletricidade E para ir vermos a peça de teatro O Alto da Barca do Inferno Que é um livro Que foi escrito por Gil Vicente Há 500 anos E nós estivemos a dar o livro na escola Então, uma maneira muito gira De perceber melhor a história É ir ver o teatro da história Então foi essa basicamente O real motivo para nós irmos a Lisboa A peça foi muito engraçada Eu filmei também algumas partes Foi feita ali num corredor Do Mosteiro dos Jerónimos Assim, de uma maneira que nós não estávamos à espera A nossa reação quando nós chegámos lá Foi O que é isto? Porque quando nós falamos em teatro O que é que nós pensamos? Vamos sentar ali nos banquinhos Vamos ver num palco Mas não O teatro foi feito de uma maneira Muito, muito gira Os atores passavam ali no meio de nós Estávamos nós, assim E os atores a passar aqui no meio Eles estavam praticamente a passar aqui no meio Eu toquei no sapateiro E assim, foi muito gira a peça de teatro Depois nós fomos para os jardins comer A Alice foi lá, não é? Essa foi a melhor parte de todas O meu Alice Depois nós fomos almoçar aos jardins de Belém E essa parte também foi muito gira E resumindo Eu adorei muito a viagem Depois fomos ao... Ao Museu da Eletricidade Tivemos lá a fazer várias experiências E ao vir a guia a explicar-nos as coisas E foi muito giro Foi uma viagem muito, muito divertida E eu recomendo a todos vocês A fazerem também esta viagem A ir a Lisboa e a ir a estes dois lugares Há muitos lugares para ir em Lisboa Mas estes dois lugares Mostreiro dos Jerónimos E o Museu da Eletricidade Vale mesmo a pena Vocês irem ver Bom, depois Nós Almoçarmos Fomos a umas lojinhas E comprámos algumas coisas Todos nós Comprámos recordações E eu também comprei algumas Eu não comprei muita coisa Eu comprei Assim Coisas bem rápidas Aleatórias Só para dizer que tinha uma recordação Naquela viagem Então agora sim Depois de ter falado um pouco aqui da viagem Eu vou agora mostrar As minhas compras Primeiro nós fomos a esta loja aqui Que é a original E eu comprei estas duas coisinhas Comprei esta aqui Olha, está de embalado Vou abrir aqui com vocês agora Eu comprei duas coisas para mim Eu comprei quatro coisas no total Três nesta loja e uma noutra loja Comprei duas coisas para mim E duas coisas para o meu pai e para a minha mãe Porque eu trouxe presentes Então Nesta loja É uma loja muito gira Tem coisas muito, muito giras Tem coisas assim muito portuguesas Vá Tem galos de barcelos Tem sardinhas Tem elétricos Tem muita coisa É uma loja muito gira Bom, para mim eu comprei este bloquinho aqui Olha Muito giro Aqui com o Manaus A imitar os azulejos portugueses Há um bloquinho muito português Eu gostei muito deste bloquinho Porquê? A minha disciplina preferida Para quem não sabe Uma das minhas disciplinas preferidas É a história História, geografia Essas disciplinas assim E a minha parte preferida da história É a parte dos descobrimentos É Eu gosto mesmo muito dessa parte Aquela parte Dos portugueses a chegarem ao Brasil A Índia Eu gosto muito dessa parte E este bloquinho Chamou-me muito a atenção Quando eu vi Porque eu gosto muito dessa parte Da história E chamou-me mesmo a Pode-se dizer que foi amor À primeira vista Eu gostei muito Mesmo deste bloquinho Porque ele tem as naus E simboliza os descobrimentos Ele também é imitar o azulejo português Eu gostei mesmo muito Ele diz aqui Portugal Ele é assim Com as argolas E por dentro é branco Olha Muito lindo E eu provavelmente vou usar Para escrever coisas sobre os vídeos Eu já tenho outro caderno Que é onde eu escrevo os guiões dos vídeos Mas talvez este também vá fazer alguma coisa assim Eu não sei bem porque é que eu vou usar Só que eu o achei tão bonito Que eu tive de trazer Bom, depois Neste saquinho aqui Eu tenho então as prendas Para o meu pai e para a minha mãe Ele ainda não sabe o que é Eu vou abrir aqui Mas lembranças bem simples assim Mas pronto Então eu comprei este lápis aqui Para a minha mãe Olha Ele é bem bonito Ele é bem bonito E ele diz Lisboa Olha Diz aqui em várias línguas Lisboa E tem aqui uma sardinha Olha Ele é bem bonito Eu gostei bastante Olha E para o meu pai Eu comprei isto aqui Que eu achei muito engraçado Olha só Isto é como se fosse os Angry Birds Só que para quem não sabe Para quem não é de Portugal E segue aqui o meu canal Um dos simos portugueses É o Galo de Barcelos Vai estar aqui a aparecer uma imagem É um dos simos portugueses E então Quem fez isto Teve a genialidade De fazer o que é Fazer um Angry Birds Que são aqueles passarinhos Que a gente conhece Muito famosos Daquele jogo Fazer um Angry Birds português Com o Galo de Barcelos Olha que coisa tão engraçada Eu trouxe para oferecer ao meu pai Ao meu pai Ao meu pai Ao oferecer ao meu pai E é muito engraçado Ele é um marcador de livros Olha Muito giro mesmo Aqui podemos escrever coisas Olha Muito, muito giro É um Angry Birds português Eu gostei muito Bom, depois Depois nós saímos daquela loja O que é que nós encontramos? Nós encontramos A loja que toda a gente gosta Inclusive eu adoro aquela loja A loja que toda a gente sonha com ela Nós encontramos a A León Digam lá aí Pessoas que conhecem esta loja Vocês não adoram esta loja Nós chorámos praticamente de alegria Eu chorei de alegria Quando encontrei aquela loja Porque aquela loja é um sonho Tem tudo o que a gente quer Então, mas Era tanta escolha Tanta escolha E já faltava pouco tempo Para o nosso autocarro voltar Que eu só consegui trazer uma coisa Eu queria trazer mais Só que Não deu tempo Então olha Eu trouxe isto aqui Está bem na moda agora Já teve mais Mas Toda a gente conhece isto agora Que eu não sei o nome Tá? Eu sabia o nome de Cor Mas já não sei Já não me lembro Se alguém souber o nome disto Eu sei que é meio parvo Eu não sei o nome disto Porque isto está muito na moda E toda a gente sabe o nome disto Mas eu não sei qual é É póca Não sei o que É uma coisa assim Eu não sei É isto aqui Olhem Que é aquelas coisinhas Para nós colarmos Na parte de trás do telemóvel Sabem? E este inclusive Traz um suporte Olhem Dá para nós pormos Aqui olhem O telemóvel Por exemplo Colado ao computador Colado aqui à parede Não é muito seguro O telemóvel pode cair Para dentro do fogão Mas pronto É estas coisinhas E assim Naquela loja havia muitos Muitos Mesmo muitos Com várias frases Eu comprei este aqui Que foi o que eu achei mais giro Que tem um Não dá para muito bem Mas tem um Ai meu Deus Um cone a andar de lambreta E diz Vamos de marcha Vamos passear Eu gostei muito deste E eu ainda não colei No meu telemóvel Porque eu vou ter de arranjar Uma capa para pôr Porque a capa do meu telemóvel É daquelas que abrem E a parte de trás Ela é assim Com umas ondas Assim uma textura E não dá para colar isto Mas eu vou comprar uma capa E quando eu comprar a capa Eu mostro para vocês Eu ao usar aqui Este coisinho Que eu não sei o nome E agora eu vou contar aqui A história deste objeto Que foi um objeto Que me causou Muita tristeza E muito transtorno Quem havia o vlog Deve ter percebido Mas agora eu vou contar aqui Depois de nós comprarmos isto Ainda faltava um tempinho Pouco tempo Para ir meia hora Para o autocarroscar Mas tinha de estar todos Já juntos Lá no ponto de encontro E no ponto de encontro Havia um parque enorme Um jardim enorme Então nós decidimos ir para lá Brincar E andar lá E tirar fotografias E sei lá o que mais E eu andava Com o saco na mão Andava lá eu Com o saco Da Aleop na mão Depois havia lá Uns balões E uns escorregas E eu estava super feliz Com isto E ainda estou Nós todos estávamos Super felizes com isto Porque eu sempre quis Ter um coisinho destes Só que naquele dia É que eu tive a oportunidade De comprar E então Eu toda feliz Fui para o parque Andei lá no escorrega No balões Lá nas coisas que haviam lá E quando eu voltei Quando chamaram Quando o autocarro chegou Para irmos embora É que eu dou a falta Do saco Eu perdi este saco Eu perdi A minha coisinha Então eu e a Alice Andámos a correr Lá no parque À procura Andámos a perguntar Às pessoas O Gonçalo Andou perguntando Andámos Fomos ao McDonald's Ali ao lado Perguntar se tinha encontrado O saco Só quem tinha visto o saco O Gonçalo disse Que viu um homem Passar a correr Com o saco igual Então Nós já tínhamos declarado O meu saco da Aleop Como roubado E claro que eu fiquei Muito triste Porque todos os outros meninos Tinham o coisinho deles Destes E eu perdi o meu O meu tinha sido roubado Então eu fiquei muito triste Fui embora Muito triste Porque tinha perdido O meu coisinho Despedi-me da Alice Muito triste Porque a Alice ficou lá em Lisboa Entrei no autocarro Claro Os outros andavam todos Com o coisinho E eu tinha perdido o meu Só caí Fez-se milagre Ah já para dizer Que nós andámos A procurar no parque Vascolhámos a minha mochila toda E isto não estava em lado nenhum E ainda por cima Tinha passado aquele senhor A correr com o saco igual Por isso nós tínhamos declarado Isto como mesmo roubado Mas eis aí Quando eu entro no autocarro Vou apanhar os meus fones Para ouvir música E Sai o saco Desparado dentro da mochila Olha Vocês não sabem A minha felicidade E eu fiquei muito feliz Porque eu reavie O meu coisinho Que ainda não sei o nome E então Não me perguntei como Porque nós já tínhamos Vasculhado a mala E isto não estava lá Deve ter sido uma arte mágica Qualquer uma fada Foi meter isto lá dentro Porque eu não sei mesmo Nós vasculhámos a mala toda E isto não estava lá dentro Mas depois apareceu Se vocês saberem Como é que isto aconteceu Digam por favor Porque ia dar jeito Para eu encontrar Outras coisas que perdi E então Eis que eu fiquei muito feliz Porque eu encontrei O meu coisinho outra vez Bom Antes de terminar o vídeo Quero-vos mostrar outra coisa Que não é uma comprinha Que eu fiz lá Mas é uma coisa Que me ajudou muito Que é esta peça aqui Olhem Para quem não sabe o que é isto Isto é uma peça Muito útil Mesmo Isto é mesmo muito útil Que é Por exemplo Se eu tiver o meu telemóvel E tiver os meus fones Estou vendo um vídeo E estou eu a ouvir Mas esta peça Permite que dois fones Diferentes Sejam ligados A um telemóvel Ou seja Eu posso estar Com o meu telemóvel A ver um vídeo Com fones E a outra pessoa Que está ao meu lado Está com os fones dela A ouvir também Então isto foi muito útil Para a viagem Porque a viagem Nós não podíamos estar A ver vídeos Aos berros Então eu decidi levar isto E eu e o Gonçalo Usámos isto E foi muito útil Então era só isto Que eu queria compartilhar Com vocês Que esta pecinha Ajudou bastante Na viagem Olha Ela é muito útil E eu recomendo A vocês bastante Terem uma pecinha Destas Para as viagens Porque podem ligar Dois fones A só um telemóvel É muito boa esta pecinha E encontra-se Em vários lugares Agora Até está acessível E a minha É um unicórnio Ainda por cima Isso ainda a torna Mais espantosa Então pessoal Foi este o meu vídeo Um vídeo assim Mais a falar com vocês Não é? Um vídeo bem aleatório Mas só para eu vos falar Sobre a minha viagem Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar A vossa gostaria Em baixo Se inscrever no canal E estar nas redes sociais Um beijo para vocês E tchau Tchau